Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua A te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desventura de viver ao lado teu Amém. 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 Boa viagem. Amém. 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 Com quem gosta de voar Abasque, abre suas asas, sua ternura Pra você ganhar altura Viajar Viaje com a gente Viaje bem, viaje faz fim Venha ver o quanto é bom voar Flutuar de norte a sul Voe colorido junto ao céu Venha navegar no azul Negro jato da Trans, Brasil, papel Que lindo que é por hoje ser feliz No céu do seu país Voa Trans, Brasil Trans, Brasil Brasil é com a gente